Oi gente, e hoje vai ser mais um daquele tipo de vídeo que vocês adoram. E dessa vez é uma super mistura, porque tem comprinhas de farmácia, comprinhas de beleza e comprinhas fashion. Enfim, tem de tudo, tem skin care, tem produto para o cabelo, tem produto para a viagem, tem roupa, tem de tudo. E então, se você quiser conferir o que eu comprei e quanto eu gastei, é só continuar assistindo, desce a vinheta. Bom, assim, eu vou fazer uma viagem para Florianópolis, Santa Catarina. Então, eu comprei algumas coisas que eu vou levar nessa viagem, e eu decidi gravar para vocês. E eu vou começar com as comprinhas de farmácia. Essas compras aqui, eu fiz na Panvel, que é uma rede de farmácias aqui do Rio Grande do Sul, mas que você encontra também em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, que eu sei, são esses. Se você conhece a Panvel, comenta aqui. Algumas dessas coisas que eu comprei, vocês já viram lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue lá, tá na hora de seguir, né? É só pesquisar joanices__, que você vai me encontrar facinho. Bom, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o creme hidratante CeraVe. Eu tenho uma amiga maquiadora que ela disse que ela só usa esse creme, que ela ama. Isso que ela tem vários problemas de pele, tal, pele oleosa. E ela disse assim, ó, que este creme aqui é tudo. Agora no verão, com a alta das temperaturas, é natural a sua pele ficar mais seca, né? Porque a água também evapora da pele, né? Então, além de tomar muita água, é fundamental que você mantenha a sua pele hidratada. Eu já tinha uma amostrinha que veio uma vez para mim. E essa aqui é da loção de limpeza, mas eu tinha também do hidratante. E eu usei e eu gostei muito. Então, eu decidi investir. Tinha lá a opção de R$19,90, uma embalagem pequenininha de 50ml. Daí, eu ia comprar um para mim e para minha mãe. Ia dar R$40,00. Nisso, quando eu cheguei no caixa, o rapaz do caixa disse assim, você não acha melhor? Então, levaram de 200g, ele está R$49,90. Falando assim, parece muito caro. Mas, quando você compara que com R$40,00, você leva 100ml e com R$49,00, você leva 200ml, é óbvio que eu comprei o grande, né? Então, esse aqui, ele é o CeraVe. Ele é um creme hidratante para a pele seca e extra seca. Hidrata e ajuda a restaurar a barreira protetora da pele, do rosto e corpo. Então, isso quer dizer que esse creme aqui, hidratante, pode ser passado tanto no rosto, quanto no corpo também. E isso é muito bom para quem tem praticidade. A minha mãe, por exemplo, ela não tem essa coisa assim de hidratante para o rosto, hidratante para o corpo. Ai, o hidratante que ela passa na mão é o mesmo que passa no pé, o mesmo que passa no rosto, o mesmo que passa no cotovelo. E, então, esse tipo de creme é ideal para ela, né? Esse creme contém três ceramidas essenciais e ácido hialurônico. Outra coisa que é muito bacana também desse creme é que ele é sem perfume. Então, os alérgicos que têm sensibilidade a cheiros, pessoas com rinite, esse creminho aqui é para vocês e ele é muito maravilhoso, tá? Como eu disse, né, gente? Vou para a praia, vou aproveitar finalmente, depois de mais de três anos reclusa, mais de quatro anos sem ir na praia. Então, agora, dessa vez eu vou. E para isso, eu comprei dois produtinhos da Nivea. O primeiro deles é o Nivea Sun, FPS 60. Comprei o alto porque é rosto, né, gente? Esse aqui é o toque seco anti-sinais, protetor solar e facial diário, muita alta proteção, proteção imediata, UVA, UVB, textura não oleosa, controla o brilho e previne o envelhecimento da pele. Tudo que eu preciso, né, gente? Porque para quem não sabe, para quem não me acompanha nas minhas redes, semana passada, dia 4 de fevereiro, eu fiz nada mais, nada menos que 35 anos. Sim, ela está conservada porque ela usa produtos Ivone. Piada para poucos. Mas sério agora. Então, eu não era muito adaptada a protetor solar, sabe, facial. Porém, com a chegada da idade, usar uma proteção solar no rosto é fundamental. E nesse aqui, eu peguei uma promoção, tá? Normalmente, ele é R$ 42,99, porém, eu tive um desconto de R$ 13,50, em decorrência do Dermaclub. Inclusive, aconselho vocês a se inscreverem no Dermaclub, que é muito bom porque dá muitos descontos em produtos dermatológicos. Então, ele saiu por R$ 29,49 e ele tem 50 ml. Ainda falando de Genívia, né? A gente tem que ir na praia e pegar um bronze, né? Eu não sou boa de pegar bronze. Confesso para vocês que é super difícil eu ficar bronzeada, né? Mas a gente tenta. Eu fico, normalmente, camarão e volto para a minha cor original. Uma vez, eu fui um dermatologista e ele, inclusive, me disse que a minha pele, assim, não era muito indicada para bronzeado, que a minha pele não tinha por hábito pegar o bronze, fixar o bronze. Mas eu tento. Sendo assim, eu comprei esse Intense e Bronze, FPS 6, baixa proteção, que ele promete um bronzeado natural com vitamina E, resistente à água. Então, ele diz assim, rápida absorção, anti-manchas, pós-lavagem e previne o envelhecimento da pele. Tô adorando, né? Nívia tá prometendo, sim, rejuvenescer a pele enquanto você está no sol, né? Quero. Bom, e nele, eu tive 42% de desconto. Então, ele era R$ 25,49. Eu tive desconto de R$ 7,50 e eu paguei R$ 17,99. É, e eu gosto muito da Panvel porque ela tem uma linha própria com vários produtos. E normalmente são produtos com muita qualidade e com preço bem mais baixo que os concorrentes, né? Então, eu comprei um filtro solar, 50 FPS, alta proteção com vitamina E e manteiga de karité. Previne o fotoenvelhecimento da pele e tem rápida absorção. Ele tem 128 gramas, tá? E ele diz possuir uma textura leve e com rápida absorção, protege a pele dos efeitos nocivos da radiação UVA ou UVB. Contém vitamina E e manteiga de karité que proporcionam hidratação prolongada, evitando o ressecamento da pele provocado pelo sol. É indicado para peles muito sensíveis à queimadura solar, que é o meu caso, né? E eu comprei também caso dê alguma coisa errada, porque sempre dá, né? Sempre aí a gente entra, sai da água, esquece de reaplicar o protetor. Então, para este caso, eu comprei uma loção corporal calamina pôs sol, que é o famoso calamédio, sabe? É um genérico esse aqui. Ele refresca, hidrata e previne ardência na pele. Dermatologicamente testado e tem 150 ml. Nesse aqui eu também tive desconto, ele custa normalmente R$ 21,99, mas eu tive um desconto de R$ 4,84, então eu paguei R$ 17,15 nele. Já esse aqui eu tive um desconto de 22% e ele custava R$ 34,99, eu tive um descontinho de R$ 7,70, então eu paguei R$ 27,29. Bom, e agora eu vou mostrar para vocês uns produtinhos que eu comprei na loja Nova Era Cosméticos, que tem em toda Porto Alegre e região metropolitana. Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês são as máscaras capilares, porque já estou pensando na volta da praia, né? Provavelmente este cabelo aqui ficará um tanto quanto que prejudicado pós praia natural, então já vou dar alguns tratamentos de choque, né? A primeira máscara que eu vou mostrar para vocês é da Bio Extratos Cosméticos Naturais, Keravit, carga de queratina, preenchimento dos fios, desmaia cabelo. Ele diz aqui 60 segundos, condicionamento imediato para cabelos danificados, dermatologicamente testado, vem? 30 gramas, o tratamento concentrado que repara e nutre profundamente enquanto reestrutura cada camada de fibra capilar, devolve o brilho e a vitalidade do cabelo. Ele diz que para ele fazer efeito você deixa ele aplicando por apenas 60 segundos, que é equivalente a 1 minuto. Isso é maravilhoso, gente, é o sonho de todo mundo, porque eu não sei vocês, mas eu tenho muita preguiça, porque às vezes a gente tem que ficar lá parada para deixar o produto agir. Então, 1 minuto é o ideal para mim. E nele eu paguei R$10,99. Bom, e agora o próximo produto é da marca Haskell, cosmética natural, dose concentrada de mandioca para cabelos secos e opacos, tratamento também de 1 minuto imediato, que promete fortalecimento, hidratação externa e estímulo ao crescimento. A dose concentrada mandioca promove tratamento de alto impacto que age instantaneamente no interior da fibra capilar, hidratando e nutrindo os cabelos secos e opacos. O extrato de mandioca promove brilho extra, maciez e auxilia no crescimento. Ele tem 40 gramas, 10 gramas a mais que o Bio-Extratos, e nele eu paguei também R$10,99. Se você quiser que eu faça alguma resenha especial desses produtos, comenta aqui embaixo para mim. E o legal é que quando eu fui lá na Nova Era, eu ganhei também esses sachezinhos aqui, que é o banho de creme humectante, óleo de coco, 3 minutos mágicos. E ganhei também da mesma linha da máscara, Reparadanos, máscara capilar, bioreconstrutora, Keravit, macadâmia, creatina e provitamina B5. Bem legal. Hidrata, recupera e dá brilho. Tratamento instantâneo para cabelos danificados. O lado bom de receber a mostrinha é que você pode testar. E assim como aconteceu no caso do CeraVe, a gente testa e se gostar, já compra. Ainda falando de produtos para cabelo, eu adquiri novamente o Argan Oil da Inoar. Eu amo, inclusive. Eu tinha um e acabou, então eu tive que comprar outro. Ele é muito bom, gente. Assim, ó, é bom para misturar com creme de cabelo, ele deixa brilhoso. Ele é assim, ó, maravilhoso. Tem gente também que conhece como óleo marroquino. Ele é muito bom, principalmente para cabelos ressecados, que precisam de uma hidratação, precisam de um brilho extra. Super recomendo. E neste olhinho aqui, pequenininho, de 7ml, eu paguei R$10,99. Não é barato, mas vale a pena. Outra coisa que eu comprei também, esse aqui eu nunca vi ninguém testar e tal, então é meio que uma compra no escuro. É da Vinilady. Força máxima, complexo capilar. Já borandi, mais arginina, mais vitamina B5. Um fortalecedor capilar. Ele tem 35ml. E ele diz assim, reduz a oleosidade e ativa a circulação, favorecendo o crescimento de fios mais fortes. Penetra na fibra capilar, aumentando a espessura e o volume dos fios. Restaura as áreas enfraquecidas, fortalecendo os fios contra a quebra. Seu cabelo fica mais resistente, saudável e com volume dia após dia. Um modo de usar é, aplique sobre o couro cabeludo e cabelos, fazendo massagens circulares. Seque sem enxaguar. Como eu disse, eu nunca testei, tá? Eu paguei super baratinho nele. Foi R$ 6,99. E se vocês quiserem também uma resenha sobre ele, é só comentar aqui embaixo. Falando de pele. Bom, eu retiro meus pelos com lâmina. Tem até um vídeo falando sobre isso. Vou deixar aqui o card pra vocês. E eu sempre uso esta lâmina aqui da Rica. Ela é perfeita, ela tem uma durabilidade maravilhosa. Ela é fácil de limpar. Tem também essa proteçãozinha aqui, que facilita na hora de guardar. E nessa navalha, na verdade eles dizem que é uma navalha pra sobrancelha. Mas eu uso pra retirar os pelinhos, buço e tal. Eu paguei R$ 7,99. Teve uma época que eu já paguei até R$ 4,99. Então, quase que duplicou o preço. Mas vale muito a pena o investimento. E por fim, eu comprei, óbvio, um esmalte, né? Porque eu sempre compro. E esse aqui é o Impala Viva Ame e Brilhe na Mira do 3D. A cor dele. Olha que lindo, ó. Muito luxo, né? Muito lindo, né? Na verdade eu comprei porque eu fui numa formatura, esse final de semana. E eu fiz a minha unha, ó. Uma das unhas tem brilho. Então, quando começar a descascar, eu queria poder reaplicar. Como eu não achei, eu comprei este aqui, que sinceramente é até mais bonito que esse aqui que eu tô. Eu amei. E neste esmaltezinho da Impala eu paguei R$ 6,99. E como eu disse pra vocês, eu vou viajar. E pra isso eu precisei comprar algumas coisinhas. Então, eu fui na loja Torra Torra, que ela era muito famosa e que ela tinha em São Paulo. Acho que ela chegou aqui tem uns dois anos e pouco, não faz muito tempo. Acho que no máximo dois anos que ela chegou aqui em Porto Alegre. Antes eu conhecia só pelo Rodrigo Faro. Fazia propaganda da Torra Torra. Inclusive, acho que ele veio até aqui em Porto Alegre pra inauguração. E a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é esta almofada aqui maravilhosa. Toda rosinha, toda meiguinha. Com aqui a Torre Eiffel, que eu amo, amo Paris. Meu sonho é viajar pra lá. E veio também com um tapa-olho escrito Bonjour, né? Ele é super fofinho atrás, assim. Ele é todo peluciado. Aqui também, na parte de dentro, é de pelucinha. E eu paguei neste kit aqui, R$34,99. Eu adorei, vou usar para viajar, com certeza. E aqui, ó, ele tem esse botãozinho pra fechar. Lá tinha alguns que pareciam que tinha aquelas bolinhas de isoporzinho bem pequenininha dentro, sabe? Esse aqui não. Então, ele é acolchoado, assim. Ele é tipo um travesseiro mesmo. Eu gostei bastante. E aí, eu comprei também alguns itens básicos de qualquer viagem que a gente precisa se prevenir, precisa comprar, né? Para a praia. Eu comprei, ó, esta parte do biquíni. Aqui, assim, é tipo um estilo cortininha, ó. Você pode usar mais abertinho, ou pode usar mais franzidinho. Tem esta lateral mais grossinha, porque eu já não estou mais na idade e nem tenho corpinho para usar um fio dental, né? Então, atrás, ó, ele é bem grandinho, tapa tudo, né, gente? Porque tem que pensar nesses detalhes, né? Eu paguei nele R$19,99. Tamanho G. Seguindo ainda a linha de itens críticos, eu comprei esse kit calcinha, ó. Ele é estilo biquíni, com detalhe em renda, ó. Eu escolhi nessa cor e pretinho básico. Ela é tipo uma laicrinha, assim, não é algodão, tá? E nesse kit eu paguei R$15,99. Eu achei que compensou super. E o tamanho, como vocês podem ver, G. Porque o bumbumzinho da gata aqui não é pequeno, tá? Então, a cintura pode ser fina, mas o popô... E por fim, comprei também um kit de meia, tipo invisível, tá? É, não vi lisa lá, só tinha estampadinha. Então, o primeiro é com lacinhos. Aí, a outra tem uma bicicletinha. E a última tem, assim, esses trevos de quatro folhas da sorte. Espero que dê sorte mesmo na minha viagem. A marca é da Automax Basic. E nesse kit com três meias, eu paguei R$9,99. Achei o preço super em conta. E essas foram as minhas comprinhas do Torra Torra. É uma loja, inclusive, que eu gostei bastante. Achei os preços, assim, super bacanas, baratíssimos. Em tempos de crise, vale a pena dar uma visitada lá. Tem vários andares, é super grande. E tem de tudo. Tem cama, mesa, banho, tem calçado. Tem moda íntima, moda praia, feminina, masculina, infantil. Enfim, é uma loja imensa. Quem mora em São Paulo deve conhecer ao bom tempo, né? Inclusive, se você conhece Torra Torra, comenta aqui pra mim. Agora, eu vou mostrar pra vocês uma loja que eu fui em Porto Alegre. Que é no estilo, assim, 25 de março, sabe? Aquelas lojas bem populares mesmo. É, ó, Vitra Fashion, aqui de Porto Alegre. São roupas, assim, coisinhas que eu queria realmente pagar um preço baixo. Porque eu não estava disposta a gastar. Porque roupa de dormir, né? E aí, lá, eu achei um item bem bacana. O primeiro que eu comprei foi este shortinho, ó. Bem básico, bom pra dormir. Ele é de algodãozinho, listradinho, com esses detalhezinhos na lateral. E nele, acredite, eu paguei só R$14,90. Eu achei esse super achado, amei. Eu vou ver se eu começo a visitar mais lojas, assim. Porque tem realmente, se você garimpar, você acha umas coisas bem diferentes, bonitinhas e baratas, né? Que é o que a gente ama. Outra coisa também que eu me surpreendi com o preço e que eu amei muito, muito, muito. Foi esse pijaminha. Olha só. Pijaminha. Ele vem com a blusinha, assim, ó. Tá escrito Good Vibes. Tem duas margaridinhas ali desenhadinho, ó. Num tecidinho super gostosinho. É aquelas malhas de camiseta, sabe? Que não cria bolinha. Então. É bem material, assim, de pijama mesmo. Daí vem junto um shortinho, ó. Shortinho super comunzinho. E, sério, eu paguei somente 21 reais. Eu achei maravilhoso. Eu amei. Bom, eu já tinha... Bom, eu já tinha comprado a parte de baixo, né? Eu já tenho um biquíni cortininha azul marinho. Que eu estava pronta pra usar ele, ok. Mas, quando eu fui nessa loja, eu vi várias partes de cima na promoção. Até que eu encontrei este aqui. Sério, gente. Olha que bacana. Ele tem bojo. Ele é super estruturado. Porque eu tenho peito grande também, né? Pra quem não sabe, eu tenho silicone. Então, é um peito de responsa, né? Às vezes, só uma cortininha não aguenta, né? Fica aparecendo. Então, pra ficar mais confortável e ter mais sustentabilidade, às vezes, um bojo é necessário. E também, aro. Eu adorei. Ele tem aqui essa também, ó. Tem também uma redinha de sustentação. Achei que super valeu a pena. Ele tem também, ó. Alcinha ajustável. Tem esse detalhezinho aqui, que é tipo uma... Assim, por dentro, ele é vermelho. E daí, ele tem tipo uma redinha, ó. Tipo uma rendinha grega que aparece a parte de dentro do bojo vermelho. Achei muito legal. Além de ser super diferente, eu saio um pouco, assim, do convencional. E atrás, ele é de amarrar comum. A parte de trás é de amarrar. E acreditem, eu paguei somente num super biquíni R$19,99. Assim, pela qualidade dele, ele é super bem acabado, ó. Tem, como eu disse, essa redinha de contenção. Tem o bojo com essa anatomia aqui, que realmente deixa o peito lá no alto. Super bem reforçado. Super bem costurado. Perfeito. Bem firme mesmo, aqui as partezinhas em metal, ó. Ajustáveis, não é plástico. E só R$19,90 eu achei que super valeu a pena. Eu consegui um biquíni parte de cima e parte de baixo, completinho, por menos de R$50,00. Sério, nem na Marisa, se você for comprar, se você for comprar na Renner, ou C&A, Riachuelo, você não acha um kit de biquíni por menos de R$60,00. Então, super valeu a pena. Bom, esse foi o vídeo de comprinhas de hoje. Como vocês viram, bem variado. Tinha produto de cabelo, produtinho de farmácia, pra viajar, tinha roupa, até biquíni. Então, se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal. Não esquece também de ativar as notificações, de deixar o seu comentário. E também de compartilhar com a sua amiga, aquela amiga que adora um vídeo de comprinhas, tá bom? Beijos e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho